Oi pessoal, esse é o jacaré do Pantanal, encontrei esse indivíduo aqui caminhando em meio a essa vegetação seca, mas é um comportamento relativamente comum dessa espécie nesta época do ano, que é o período de seca aqui no Pantanal e ele sai caminhando, provavelmente procurando um lugar melhor para sobreviver a lagoa onde ele estava deve estar secando, diminuindo a alimentação e aí no final da tarde, começo da noite, ele começa essa movimentação sai caminhando no meio da vegetação seca, procurando um lugar melhor para sobreviver você pode observar aí como o lugar é um lugar bastante seco